Ovo Basquete Brasil Reta de Alves Campeonatos Italiano, Portugueses e Francês Amistórios Internacionais E os preparativos para Londres tem o Circuito Mundial de Bones de Braia Na Grandes Campeões de Bones E no Rio de Janeiro dos Campeões de Português Faltam dois meses para você ver todos os jogos da Uefa de Motora em alta definição nos canais Sport TV Apoio Guia será o seu lugar completo assim, então Como a gente é, é que ajudou o nosso também convocando E também você tinha contribuído, mas não conseguiu A gente sabe, sua vida é corrida É tanto trabalho, não só vai ficar armado Nada A gente sabe Só a vida é uma coisa Por isso se a gente puder É só olhar O amor verdadeiro É o... Ele ensinou Ele ensinou Já me deu uma parte aqui Amor Ah, poderia ser alguém Ai meu Deus Ah, você me chamou A gente já está bom A gente já está bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Tchau Apenas o outro lado. Apenas o outro lado. Apenas o outro lado.